Uma praça abandonada no sol sagrado em Rio Preto, essa é a reclamação de moradores do bairro. Segundo eles, a praça que fica na rua Jesus Cristo, próximo ao Poção do bairro, e uma escola infantil, é uma escola infantil, está sem iluminação e com mato alto. Alguns vizinhos afirmam que por causa desses problemas, as crianças nem tem mais como usar o local para brincar. Os aparelhos de ginástica também já estariam sem uso por causa do mato alto ao redor. Os bancos estão quebrados e por causa da escuridão, o local se torna perigoso durante a noite. Inclusive, a praça estaria servindo de ponto de venda de drogas. Em nota, a Polícia Militar esclareceu que o patrulhamento no bairro é realizado pelo policiamento de área. É importante esclarecer também que é de extrema importância que seja registrado o boletim de ocorrência e também realizar denúncia de qualquer tipo de crime para que, de posse desses dados, a polícia possa direcionar ações específicas para o local. A Polícia Militar também informou que está à disposição da Associação dos Moradores do Bairro para implantar o programa Vizinhança Solidária para adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o policiamento. A Guarda Civil Municipal informou que vai aumentar a frequência do patrulhamento no local. Agora, e o município, hein? O município tem que dar um gê nisso daí. É do município, Daiane? Hã? É do município? Se for uma escola municipal, tem que dar uma roçada ali, dar uma caprichada, fechar de novo. Infelizmente, muitas unidades públicas são alvo de vandalismo. O que tem de vândalo por todos os lugares, gente que não está feliz em ocupar espaço no planeta, quer ocupar espaço dos outros e quer destruir o que, muitas vezes, o poder público constrói. Isso daí existe demais. A gente percebe aí, mas tem que ter o cuidado também, né? Cuidado, roçada, manter sempre limpo, colocar uma equipe ali para evitar a entrada dessas pessoas. Agora, parece que está abandonada essa escola, esse prédio? Se tiver abandonado, prefeitura, município, não sei se é do município, se é do estado, não sei. A gente vai atrás, eu vou pedir para a Daiane esmiuçar esse assunto aí, porque se te parece que está abandonado, está tudo riscado com os pichadores ali, parece que está abandonado. Tem que dar uma destinação para isso, porque senão a bandidagem, os vândalos, os desocupados invadem mesmo e destroem tudo. Não pode a gente ficar vendo um local como esse, que poderia estar sendo servido aí para a comunidade, virar alvo de vandalismo e ficar como sinal de abandono. A gente vai ficar nesse caso, tá bom?